Olha aí, caraca, com skinzinho até diferente, vamos matar ele, vídeo, vamos cercar, vai pra direita Tá, então descanse aí, porque eu vou pela direita, ou quer dizer, eu vou pela esquerda e você vai pela direita Tem um sushomimo ali dentro da água, tá? Ah, ele morreu Eu dei duas mordidas nele, eu acho que ele ficou sangrando, ficou correndo, feito louco, morreu Cadê o sushomimo? Ah, tem um herbívoro ali, ó, do outro lado da água, sabe? Come aqui, Vitinha, tem uns herbívoros ali Deixa eu mandar um, uma amizade, uma amizadinha, ó Eu já comi, já Mandando uma amizadinha pra ele, o dois é amizade, tá? Cadê o olho? Pode comer, você tá, eu tô quase cheio praticamente Eu tô 100%, na verdade, pode comer você se você quiser, só vou deitar aqui rapidinho O cara mandou ameaça, se eu não me engano, hein? Não deita, é, deita, mas fica de olho em qualquer outro bicho aí Se chegar, a gente não pode atacar enquanto tá deitado Se o bicho estiver vindo, você levanta, viu? Vida, ó o sushomimo na sua esquerda Tá vendo? Sai, 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 sai Ele me matou Vagabundo, filha de uma mãe Foge, vida, foge, só foge, só foge Ele já me matou, foge, pode ir embora Ele me matou, filha da mãe Quem não tá atrás de você? Que isso, gente? Nossa, eu respondei num lugar super aleatório Eu vou com você Ah, não, eu não vou com você não Você já tá na inimizade Fala, meu parceiro, como é que você tá? Tá bem? Depois a gente podia ir de giga, né? O giga é bonitinho Me chama pra amizade, hein? Nossa, tem dois giganotossauros realmente gigantescos aqui Ah, não, foge, foge É, foge Eu vou te mandar coisa de novo, tá? Aí você só aceita Nossa, eu achei ridículo Porque eu estava quase adulto, vida Se você morrer, você não vai voltar mais adulto, hein? O que esse cara quer? É um giga? Então eu sei que ele pode me matar Mano, não custa nada tentar, né? Eu já não vou perder nada mesmo É, meu parceiro Você vai vir de base Você vai vir de hit Se liga, cara Sai fora Você tem bastante vitamina? Tá, não corre Só vamos devagarinho andando Só pra gente ver Se a gente for deslogar A gente tem que sair de longe Que da hora Ah, é Aquilo dali são teresinos Que da hora Tem dois teresinos Dois anquilos Cadê? Ah, ele não vai vir Ele só tá ameaçando Ele não vai vir, não Ameaça É, não faz bobeira não Deixa aí Os caras, ó Tem um Mata aquele dali, ó Mata esse daqui, ó Mata esse daí, mata esse daí Deixa eu comer só Tem um bicho vindo aqui, vidinha É o mesmo que a gente Separa, só separa Se ele vier... Ó, não, não Vai, vai, vai Não adianta fugir Peraí O que que ele... Ele tá mandando dois? Ele tá mandando dois Calma Agacha, agacha Finge que vai... Finge que... Aperta o de agachar e levantar rápido Agachar e levantar rápido, isso Tá, ele mandou... Ele mandou amizade Beleza Tá de boa, tá de boa Bora Peraí, deixa eu ver se ele tá pra fazer grupo local Ele mandou um oi Peraí, peraí, peraí Esse cara tá trocando ideia Oxi, aqueles herbívoros ali Vai no local Ah, aqueles bichos lá de novo Tá vendo se eu acho água Mais fácil Aqui, ó É verdade, vida Desculpa Meu dinos precisa beber água Eu daqui a pouco vou crescer Vamos na surdina Se não... Rex Isso é Rex Esse é o único que eu sei A gente não mata Não mata a vida Não mata Esse a gente não mata Esse, infelizmente, aí É uma... Sou eu, tô falejando Esse, infelizmente... Não, não sou eu Vem, corre aqui Corre comigo Corre comigo Corre comigo Calma, Viginho, calma Calma, calma, calma Ele tava correndo Você ouviu? Ele começou a correr pra cima da gente Fica aqui, fica aqui Fica aqui A noite é difícil, hein Fica aqui Vamos ficar mais safe Tivemos um barulhinho estranho Eu pensei que era você Beleza Jogo de dia bonito, né Nossa Bem melhor Eu não tinha muito ruim Quer seguir o rio? Não tem muito lugar pra ir Ó, ó, ó Ó quem tá ali Cuidado, é um giga Se não me engano Pega e ignora Ou não, Viginho Ele tá vindo pra cá Peraí, 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 peraí Peraí, Viginho Calma, não corre, não Calma Dá a volta Um vai pra um lado O outro vai pro outro Vai pro outro, vai pro outro Vai pro outro, vai pro outro Corre, corre, continua correndo Continua correndo Continua correndo, continua correndo Te matou Te matou Puta melda, véi É porque não adianta Ele ia pegar Ele ia alcançar Vagabundo, filho do meu Não, se liga Come ele aí, come Come aí, cara Come aí Come aí, come aí Esperto Vai, Tiozão, come aí Quando ele faz Movimentação de comida Ele não consegue Ele não consegue Morder Se liga Já é um jogador De Fortnite Aqui do Brasil Vai, come aí É nada Morri nada Morri Caraca Uma mordida Uma mordida Uma mordida Vida Eu tentei te vingar Você viu Fui ali Falei Não Isso não é O que se faz Eu tentei te vingar